Ramon, como é que tem sido o resultado da RRX com a marca Via Uno no mercado? Já trazendo essa marca há alguns anos, como é que tem sido essa resposta do mercado para essa volta da Via Uno, já que está bem consolidada? Sim, a Via Uno voltou faz um ano e meio para a multimarca, que é o DNA da marca, que é onde ela sempre foi muito bem e nós estamos muito contentes. Para vocês terem uma ideia, nós produzíamos em torno de 200 mil pares por mês antes de pegar a marca. Hoje nós já estamos com 400 mil pares por mês, nós dobramos a produção e o nosso foco continua sendo a multimarca de todo o Brasil e hoje já estamos também no exterior, mas com foco na multimarca. Estamos muito contentes e queremos crescer cada vez mais na multimarca. E a Via Uno está atendendo pontos de venda já em todo o território nacional? Sim, a Via Uno consta hoje com 28 representantes, 28 escritórios de representação em todo o Brasil. Então não tem estado hoje já que não tenha produtos da Via Uno. E isso num curto espaço de tempo, apenas no ano e meio que a marca está no mercado multimarca. Então nós estamos muito contentes projetando aí um crescimento de 28% para o ano que vem. Mas a Via Uno já vem crescendo de 2017 para 2018, como é que tem sido essa curva? Aí que tem muito investimento, mas também já está colhendo resultado? Já estamos colhendo resultado, sim. A Via Uno cresceu de 2017 para 2018, 50%. Então é realmente fora da curva, né? Isso num cenário inconstante na nossa economia. Então a gente sente que no próximo ano essa economia vai estabilizar e nós vamos poder colher ainda melhores frutos. Mas a gente está contente com a marca, principalmente com a marca, com a venda dela na multimarca e com o resultado financeiro também, que é o que a gente mais luta, né? Agora isso não é fácil, como tu mesmo falou nesse cenário que a gente vive. Nos dá uma palinha do segredo do sucesso aqui que tu atribui. É produto, é posicionamento do representante, de ter uma abordagem certa. Qual é a receita que compõe esses números tão positivos? Olha, Cris, não é uma coisa só, né? É a marca, principalmente a marca, mas um produto de moda, né? Moda atual no preço que o cliente pode pagar. Então, são vários fatores, mas principalmente a marca batendo junto com o preço e com a modelagem do produto. Eu acho que é as três coisas que tem que andar junto, né? E nós estamos conseguindo juntar todos esses fatores e eu acho que não é o segredo, não é uma coisa só. Mas são várias coisas que nós estamos conseguindo realizar com a marca Via Uno. E nós estamos conseguindo fazer com a marca Via Uno. E nós estamos conseguindo fazer com a marca Via Uno.